O Botafogo como predestinação celestial é algo diferente, em todos os sentidos. O símbolo é uma invenção dos céus, que aliás nem sabemos do que é formado. Sua camisa não necessariamente pesa, como o clichê costuma dizer. Ela levita, é abstrata por natureza, onde quer que esteja. E se a estrela que bate no lugar do coração não é da boca pra fora que o fogo no peito nunca irá se apagar. E independente dos corações que pararam de bater em vida. E cada um de nós tem alguém em mente que sempre teve essa chama viva. Como Diego Silva dos Santos Júnior, de São Gonçalo, que deixa saudades desde 2017 em um dos episódios mais tristes vistos em clássicos do Rio de Janeiro. Uma vida incondicional de defesa ao Botafogo. Como Roberto Porto, um dos maiores poetas alvinegros da história. Predestinado. Escolhido a dedo para herdar a paixão do tio-avô. Com a influência das folhas secas de Didi. Sorria que chorem os outros. Não vou ligar, pois é tempo de festejar. Bete Carvalho parecia prever o futuro com seus versos. O Botafogo que a gente tanto gosta volta a acontecer. E ela certamente sorri de algum lugar. Sorri também quem conclui a missão de deixar o legado de pai para filho. Como seu Ivan Farias fez com seu herdeiro João Pedro, que tanto o representa na arquibancada. Representatividade nos gramados, mas com a bola oval. Foi do saudoso Caio Granado. Jogador de futebol americano do Botafogo que nos deixou logo após um jogo heróico em 2017. Mas todos eles estão em vida. Eterno é o legado de Russão e de seu filho Ricardo de Lima e Silva. Falasse mal do Botafogo perto dele para ver se ele não metia a mão na pochete. Representado em vida pelo Heitor. Afolgada vive. Eterno seja João Hélio. Foram poucos anos perto do que poderia ter sido o amor pelo Botafogo em vida. Eternizada está a sua imagem em uma praça. Vestindo a camisa do Botafogo. O onipresente sempre será o nosso amigo Ian Lucas. Um dos maiores entusiastas do botafoguense já vistos. A jovem do Botafogo o eterniza da mesma forma que ele a eternizou em vida desde sempre junto do seu irmão Xanon. Camisa que é segunda pele. E por falar nisso, como não lembrar do seu Deuneri? A representação do Botafogo de futebol e regatas sem força alguma de expressão ou metáfora. A sua primeira pele literalmente era Botafogo em história, síntese e paixão. A verdade é que cada um de nós tem um pouco de Didi, Garrincha e Milton Santos. Que já vestiram esse manto e vestem até hoje em algum lugar. O Botafogo é a eternidade por símbolo. É reconstrução por quem está e já esteve aqui. O Botafogo que dá certo hoje é o caminho de quem fez dar certo e está aqui de uma forma ou de outra. Pai nosso que estás no céu, qualquer que seja. O Botafogo é Deus, Oxalá, Alá, seja qual for. O que nos conduz está acima de toda a terra e brilha mais forte com quem está no céu. E de certa forma, levitando, assim como a camisa do Botafogo. Ao lado de cada um de nós, perfilados, pronto para jogar e ser campeão. Entram 11, jogamos todos, assim na terra como no céu. Entram 11, jogamos todos, assim como a camisa do Botafogo.